Olá, você está ouvindo uma produção Christian Vision Brasil. Da Cruz à Luz é um guia de reflexões para a Páscoa, a estação em que nos lembramos da morte e ressurreição de Jesus. O Grande Poder Vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e 11. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de Sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. É provável que você não pare periodicamente para responder em voz alta. No entanto, todos nós vivemos a partir de respostas que damos à pergunta, quem sou eu? Em outras palavras, nossa identidade orienta nosso modo de pensar, agir, se relacionar com o mundo, com as pessoas, com Deus. No instante em que levantamos da cama a hora de dormir, ao longo das pequenas histórias que nos moldam. A ressurreição de Jesus muda o curso da nossa história e o cerne da nossa identidade. Além da riqueza de etnias, tradições, genealogias, personalidades e realizações, somos quem somos graças a quem Ele é. Compartilhamos o Evangelho na vida e testemunhamos as boas-novas inteiramente, quando as nossas histórias pessoais refletem a história de Cristo. Em sua carta aos filipenses, o apóstolo Paulo, na época aprisionado, fala sobre uma identidade sustentada pelo Evangelho, não pelas circunstâncias. Somos constantemente tentados a confiar nossa identidade àquilo que fazemos, trabalho, estudos, conquistas pessoais, ou as pessoas com quem convivemos, família, amigos, pares românticos, mas não radicalmente a Cristo. Esse é o ensino de Paulo em Filipenses, confiar nossa identidade a Jesus. Claro, não fazemos isso sozinhos. A identidade cristã é sustentada pela ação do Espírito, o poder do próprio Cristo preservando e transformando nosso coração cotidianamente à medida que o imitamos, de dentro para fora. É a isso que Paulo se refere quando fala sobre conhecer e experimentar o grande poder da ressurreição, morrer com Cristo todos os dias e ressuscitar com Ele a todo momento. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, nos capacitando-os para a missão de anunciar e encenar o reino de Deus na história. O Espírito é a nova criação em nós. Nos termos de Paulo, conhecer Jesus é estar intensamente envolvido com Ele. Mais do que apenas saber acerca de Cristo, conhecê-Lo envolve confiar, comprometer-se e conformar-se a Ele. Afinal, como tornar Jesus conhecido sem conhecê-Lo profundamente? Vamos orar? Senhor Jesus, muitas vezes busco minha identidade no que eu faço ou no que dizem a meu respeito. Mas quero ser quem o Senhor diz que eu sou. Porque fui profundamente amado, quero amá-Lo profundamente. Que o Seu Espírito me leve a um profundo conhecimento de quem o Senhor é, para que eu possa torná-Lo conhecido no dia a dia. Coloque em prática. O texto de hoje fala sobre conhecer a Cristo. Cultive práticas intencionais para se aproximar dEle. Busque um devocional ou um plano de leitura para acompanhar diariamente, por exemplo, o livro De Onde Brota a Esperança da CV Brasil. Para crescer em intimidade com Jesus, aprenda sobre as disciplinas espirituais, oração, silêncio, comunhão e coloque-as em prática. Convide alguém para conhecer o Evangelho com você. Leia algo em conjunto, ore com essa pessoa e compartilhe seus aprendizados sobre a Bíblia. Amém.